Da maldita maldição, que é a arma e as drogas. O dia aqui é um pouco bom, um pouco mal. Se dia que é bom, se dia que a pessoa não consegue viver, dá tiro pra todo lado, e aí morre gente. Aí vem até uma bala perdida, aí ó, a pessoa tá na boa, na empeca, vai vir uma bala perdida, atira na pessoa, aí a pessoa cai aqui, aqui é movimentado, esse lado aqui. A violência é uma coisa muito séria, a causa coloca a pessoa no fim e acaba com a pessoa. E a violência que o nosso Brasil está hoje é por falta de emprego, porque o brasileiro tem vontade de trabalhar, mas o governo não tem vontade de dar esse trabalho, porque o Brasil está vendendo nossas empresas para outros países. E cada vez mais os outros países estão tomando conta do Brasil. O Brasil está voltando a ser dependente, né? Do lado leste da periferia de São Paulo, diretamente é pra vocês. Entrei em cena, qual é o problema? No hip hop, no reggae, no rock, no rock, não tem stop. Passando a mensagem pros mano, nada de engano, só proceder. A nossa firma é forte, você pode crer. Aí eu vim pra rua, fugi de casa, tinha sete anos, voltei, depois com nove anos eu saí completamente e fiquei na rua até hoje. Passar por um monte de coisa pra gente, porque a vida na rua pra gente já seria muito difícil, a gente é muito discriminado pelas pessoas, pra gente comer, pra gente sustentar nosso vício, né? Ter que roubar. Às vezes nossos outros colegas se prostituem. Todo dia nem rouba. Mas a gente conhece quando é aquela pessoa que tem. Botar com criança no robo, com criança é o maior perigo. A gente pode estar dormindo, chegar um, botar fogo, polícia principalmente. Polícia é o que mais faz isso com a gente. Negocia quando a gente tá com droga, a gente dá dinheiro pra ir pra não levar a nossa droga. Polícia é muito safada. Se cada criança tivesse o poder de ajudar os outros, as crianças elas têm muito senso de amor, né? Elas gostam de ajudar os outros, mas tem crianças que não estão podendo ajudar nem a si, né? Os direitos das crianças hoje em dia estão sumindo, né? As crianças elas deviam ter uma casa, uns brinquedos, assim, escola, creche, e assim, campos, né? Mais áreas de lazer, que assim, na favela, assim, não tem. Muito obrigado. Obrigado. O que é isso?